Quer dizer que você tá querendo pegar uma XP boa? É, tá querendo subir de nível rápido? Ah, moleque. Eu vou te explicar como fazer isso. Fala aí, galera. Meu nome é Patriota. Ladies and gentlemen, sejam bem-vindos a mais um Aplê de Fortnite. E boy, oh boy, se esse vídeo não é um vídeo aguardado, não é o vídeo que estão me pedindo, Patri, como eu subo de nível mais rápido? Eu estou no nível 5 e você está no nível 100. Olha, você deve ser novo aqui, porque eu já tenho pelo menos uns 15 vídeos falando de como subir de nível. E basicamente todos eles funcionam nessa temporada. Mas a Epic andou mudando algumas coisas, eu vou explicar pra vocês como fazer essas... É, aproveitar disso. Então presta atenção que tem algumas coisas novas. E olha, só lembrando, esses são os métodos que eu uso pra subir de nível. Se existem métodos mais eficientes, muito melhores, eu já não sei. Mas eu acredito que a maioria das pessoas esteja basicamente fazendo a mesma coisa. Existem 4 métodos de se conseguir XP dentro do Fortnite pra você subir de nível. O primeiro deles é no Battle Royale, seja ele com construção ou sem construção. O segundo deles é o Criativo 2.0, o EFN que a Epic soltou. O meu mapa, por exemplo. O terceiro deles é o Criativo 1.0, o Antigo. O Criativo antigo com os mapas antigos. Método antigo de criar o mapa. E o quarto é o Salve o Mundo. Eu vou explicar pra vocês cada um deles, mas vocês que já me acompanham há bastante tempo sabem mais ou menos como eles funcionam. Começando pelo Battle Royale, vocês já sabem muito bem. Fazendo tarefas semanais, por exemplo, tem tarefa diária, tem tarefa semanal, tem cumulativas e tem esse negócio aqui das memórias aqui, eu não lembro agora. Calma, eu não sei se a memória dá XP. Bom, mas no geral, os desafios dão XP, principalmente os semanais e também os diários. Tudo que você faz dentro do Battle Royale, você ganha XP. Seja abrir baú, caixa de munição, eliminar alguém, pegar assistência, ressuscitar um amigo, abrir uma geladeira, pegar gold, domar um animal. Tudo que você faz, você ganha XP. É lógico que você abrir um baú, você ganha 100 XP. Eliminar alguém, acho que é 150, 250. Então tudo que você faz ali, conforme você joga, você vai ganhando uma XP. Só que essa XP, ela não é tão rápida assim. Nos desafios, são sim, porque eu vou fazer aqui, eu vou ganhar 20 mil. São duas etapas. Concluindo alguns desafios, eu ganho 45. Então isso daqui, você consegue fazer em qualquer momento da temporada. É rápido e tranquilo. Rápido sim, se você acumular tudo, né? O ideal é você pelo menos jogar uma vez por semana, cada duas semanas e fazer isso aqui. Os diários, vocês já sabem como é que funciona. Você tem três desafios aqui, e cada um que você faz, você ganha mil aqui. E ele conclui esse objetivo diário aqui de cima, que te dá 15 mil, dando 45 no total. Essas daqui são infinitas. Você faz uma vez, aí você vai ganhar uma nova, vai ganhar uma nova, e você sempre tá ganhando mil, 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 mil. Você pode fazer as três de uma vez e ganhar 45. Se você não jogar no dia, esses 45 mil de XP se tornam barra dourada. Que nem tá minha barra dourada aqui, porque tem três dias que eu não jogo Fortnite Battle Royale. Então essa minha barra aqui, ela tá com XP dobrada. Tudo que eu fizer no jogo, eu ganho o dobro até eu concluir três dias de desafio. Ou seja, 135, né? 45 vezes 3. Se eu fiz a conta errada, I'm sorry. E antigamente existia um limite de que você podia acumular, que eram três dias. Ou seja, se você jogar a cada três dias, jogar o Battle Royale, sai abrindo baú que nem o louco. Jogar modo tumulto também funciona. Sai abrindo baú que nem o louco. Era o que eu fazia com o Pátria Noel. Eu entrava no modo tumulto e ficava abrindo baú pra gastar a XP dele a cada três dias. Você vai pegar essa XP aqui que dá uma diferença muito grande. E você consegue sim pegar o level 200. Então essa parte, ela já tá tipo, todos os vídeos que eu fiz, eu falo bem sobre isso, eu mostro rota, um monte de coisa. Eu não preciso bater mais nessa tecla. Eu acho que já deu pra entender. Você joga normal a cada três dias, faz esses desafios aqui e você vai conseguir fazer tudo de boa. Você não precisa nem fazer a cada três dias. Você pode fazer a cada cinco dias. Uma vez por semana, pelo menos. Que aí você não acumula muito desafio e você gasta esses desafios diários. Joga em função deles quando você for jogar rapidinho ali. Encaixa nas suas partidas. As cumulativas eu nem focaria tanto assim. Deixa ela aí natural. E as semanais, é lógico, faz elas. Vai te dar uma pancada de XP. Só uma dúvida. Enquanto eu tô falando aqui, deixa aqui embaixo nos comentários qual o seu nível. Eu quero ter uma ideia mais ou menos de qual nível que você tá. Eu chuto que a maioria, assim, a grande maioria, no geral, esteja em torno do level 40, 40 e poucos. Vocês que jogaram bem casualmente devem tá por aí. 35, 40. Não tá difícil de subir de nível. Já vocês, que eu sei que vão ter muitos de vocês que vão tá level 100, 120, 140, que vocês já tão fazendo os métodos que eu vou explicar agora. Bom, vamos pro segundo método, que é o Criativo 2.0, conhecido como UFN. Eu vou falar em específico do meu mapa. E, by the way, obrigado. Tem 1.200 pessoas jogando o mapa agora. Muito obrigado, pessoal. Se você não sabe, o código tá aqui em cima. Entra lá, tá legal demais. Eu tô jogando direto com vocês. Tá sendo divertido demais. Obrigado pelo feedback também. Eu tô fazendo muitas mudanças que vocês tão sugerindo. É lógico que tem outras que não dá pra fazer ou que não fazem sentido. O que acontece aqui? Todo dia, você pode pegar, dentro do Criativo 2.0, 400 mil de XP. São 5 níveis. Se você jogar o meu mapa, durante 2 horas em um dia, você pega 400 mil de XP. É basicamente isso. Mas isso funciona pra todos os Criativos, basicamente os 2.0. Você tem que saber que o mapa é um 2.0. Por exemplo, muita gente me perguntou, dá pra eu entrar no modo privado? Você vai entrar no meu mapa, clicar aqui em modo privado. E uma vez que você tá dentro da partida, a cada minuto que você tá no mapa, você ganha XP. É assim que funciona o Criativo 2.0. Não é por quantidade de eliminação que você faz ou coisa assim. É por tempo que você fica dentro do mapa. E conta a cada minuto. Ou seja, se você entrou no modo aqui, privado agora, no mapa. Você dá uma andadinha aqui e deixa o seu boneco parado 10 minutos. Aí em 10 minutos você se mexe de novo. Sei lá, pega isso aqui. E acabou. Em 10 minutos você vem, dá uma porrada aqui e anda. Você evita que o seu boneco seja marcado como AFK. Porque normalmente para de ganhar XP pra você ficar AFK. Então tem gente que faz macro, bota pezinho no mouse, amarra o controle, bota o controle pra ficar puxando pro lado. Essas coisas. Que aí o seu boneco fica assim, ó. O tempo inteiro se mexendo, tá ligado? Sem parar e não conta como se tivesse parado. Tem gente que faz isso pra pegar essa XP. Eu, às vezes, eu deixo o boneco aqui parado no meu próprio mapa. Tô fazendo isso agora. Tem pouquíssimo tempo e eu deixo ele aqui e eu simplesmente ando pra cá. Tipo, eu venho aqui, ando e deixo ele aqui dentro. E aí passa 10, 15 minutos, 20, sei lá. Eu venho e pulo aqui pra trás. E tá bom. Aí daqui a pouco eu venho, ando pra cá e deixo ela parar daqui assim, ó. Então eu dou dois tiros aqui e acabou. E aí eu deixo sim. Vou fazendo isso. Em uma hora eu pego, sei lá, 150 mil XP. Ó, aqui tem um limite. Tem gente falando, não tô ganhando XP no seu mapa, pátria. Porque você já ganhou a XP toda que tem pra ganhar. Você só consegue pegar 400 mil por dia. E tem gente que fala que o reset é 11 horas da manhã. E tem gente que fala que é 9 horas da noite junto com a loja. Eu não sei exatamente. Eu achava que era de manhã junto com outro criativo. Mas é por dia isso. Então você pega 5 níveis só jogando privado no meu mapa aqui. Por exemplo. E vocês que tão jogando meu mapa, vocês tão ganhando a XP violentíssima. Eu não sei porque se é porque eu tô atualizando o mapa toda hora. Que a XP tá vindo rápido demais. Mas tem gente que tá pegando em uma hora e meia, duas horas. Eles pegam uns 400 mil de XP. Pelo menos é o que vocês tão me marcando. Então é um método fácil de ganhar XP. E muitos de vocês jogam mais só esses modos aqui. Vocês tão subindo de nível rápido. Porque em cima das quests, em cima do Battle Royale. Você tem o Criativo 2.0. Então você quer aproveitar isso. Tá aqui em cima. O código do mapa mais uma vez. Eu vou deixar embaixo na descrição. Ele tá bem atualizado. Mudei muita coisa aqui dentro dele já. Tá bem balanceadinho. Você pode jogar. Ou então deixar e ficar numa ilha privada. Mais uma vez. Pra entrar numa ilha privada. Aqui embaixo. É só clicar nisso aqui ó. Partida pública. Você vai cair com todo mundo. Clicou de novo. Partida privada. Você cai sozinho. E você pode fazer isso com seus amigos, tá? Eu não tenho certeza que se um amigo teu te eliminar do nada. Se você sai do AFK. Pode ser? Eu sei que muitos de vocês que me acompanham. Que tão no Discord direto. Combinam de entrar no mapa juntos. E deixam parado lá. Bom, vamos falar do método 3 agora. Que é o Criativo 1.0. Primeiro Criativo. Aqueles mapas de bug de XP. Você não necessariamente precisa jogar um mapa de bug de XP. Mas é o que eu fiz. A gente chama de bug de XP. Mas é literalmente. O cara dá um gatilho e uma coisa que dá XP. É basicamente isso. Como se você tivesse concluído um objetivo. Muitos dos mapas antigos de, sei lá mano. Red vs Blue. Ou o que seja. Quando você elimina alguém, aparece uma XP ali pra você. O que o pessoal fazia muito na temporada passada, retrasada. Era entrar em mapa de X1 e ficar eliminando uma pessoa. O cara nasce na frente. Ele pegava o mouse e literalmente colocava um durex aqui. Ou então um macro. Pro boneco ficar atirando sem parar. E o inimigo nascia e ele matava. Nascia e ele matava. Os dois bonecos são dele. Então ele entra em dois computadores. E fica matando sem parar. E ele ficava pegando 60, 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 60. De XP sem parar. O dia inteiro o cara deixa 24 horas o boneco fazendo isso. Por isso que tem essas pessoas aí que tinham o level 1000. O cara passava a temporada inteira com os PCs ligados fazendo isso pra pegar o level 1000. A Epic tirou isso. Eles nerfaram isso. Agora você pega 400 mil de XP também. E fica num... Você fica travado na XP. Pelo menos eu não consigo pegar mais XP. Até mesmo com o mapa que eu vou mostrar pra vocês agora. O mapa que eu vou mostrar pra vocês é esse código daqui. Você precisa colocar esse V30 aqui pra você estar na versão 30. E cair exatamente na versão que eu vou entrar agora. Pode ser que a XP dele baixe com o tempo. Mas no momento é o mais atualizado de todos. A mesma coisa, você entra como partida privada. Você entra no mapa e espera ele começar. Ou clica em começar a partida logo de uma vez pra ele começar. E você espera esse timer aqui acabar. Tá? Assim que o timer zerar, você vai virar pra direita. Aonde tem aquela cabine azul ali. E aqui embaixo, na direitinha, você tem uma sala secreta. Entrou dentro dessa sala secreta e é o mesmo esquema de todas as outras vezes. Você espera 10 minutos e aí você consegue pegar a XP. Só uma coisa que eu queria lembrar pra vocês também. É que a sua experiência aqui pode ser mais rápida ou mais lenta do que a minha. O que eu vou ganhar aqui agora são 3 dias sem nem tocar. Eu tô com barra dourada ainda. Vamos ver quanto é que vai ser essa XP. Vai passar os 10 minutos agora. Acabou de passar. Como normal desses mapas, você tem que colocar um código aqui. O código é 6, né? Então você clica 6 vezes aqui no primeiro. Você clica 12 vezes... Não, 8, desculpa. 8 nesse daqui e 12 nesse último daqui. E aí fica no esquema. 6, 8, 12. Esse número vai ser sempre o mesmo nessa versão do mapa. Você clica aqui em começar XPFK. E clica aqui em enviar o código, né? Que é o código que a gente colocou aqui. Beleza. Vai, cadê a arma? Eu errei o número, galera. É 582. 5, 8, 2. Aí você clica aqui e ele vai, mano. Caraca, eu sou uma mula. Depois que você colocou o código certo, tá? Clicou aqui no XPFK e clicou aqui também no submeter. Você vai ver que vai aparecer essas coisinhas aqui, ó. São 4 quadradinhos pra você atirar. Esse é muito bom, velho. Então você dá um tiro ali, ó. Olha a XP. O teu boneco reseta e ela vai, ó. Ela vai bombando. Você pode esperar a XP começar a diminuir. Tipo, eu vou esperar um pouquinho. Vamos ver. Olha a XP que tá vindo. Ó, ela parou de acelerar tão rápido. Aí, pum, vou mandar outra. Resetou. Aí olha como ela vai bombando, ó. Bum, vai girando rápido. Girando bem rápido. Beleza. Quando ela parar de subir rápido, eu vou dar o tiro no outro alvo. Tô esperando. Parou agora. Vou dar o tiro nesse alvo daqui. Tá? Tem gente que dá o tiro direto e tem gente que não dá, tá? Eu vou dando aqui de um tirinho e tirinho. Olha lá. Beleza, a XP ainda tá indo. Que eu gosto de ficar vendo a XP subindo. Parou. E aí você vem aqui e dá o último tiro. Olha aí. Olha essa XP, cara. A gente viu... E 10 minutos. Tá? Mas lembrando. Você tem um limite de 400 mil hoje em dia também. Antigamente você conseguia ficar fazendo isso aqui infinito, tá ligado? Só que não pegando tanto. Você pegava 20 mil, 25. E a última coisa que falta agora, né? Pular ali de cima. Acho que se te falava, você vai correr aqui onde tem essa cerquinha. E tem essa bolinha aqui, ó. Você clica na bolinha. Interagiu com ela. E aí você ganha a última etapa de XP. Então lembrando. Depois que você pegar 400 mil, isso vai parar, tá? Antigamente continuava pegando 15, 16, 20. Você ficava forçando a barra. E aí tá aí. 160 mil de XP que eu peguei aqui. Você provavelmente vai pegar uma XP assim. Ou 80. Não sei o que lá. Você faz isso até completar 400. Quando pegar, bater nos 400, você vai ver que essa XP vai subir. Vai bum. Vai sumir a XP. Você não vai pegar mais nada. É porque você bateu no limite. Você tem que esperar até as 11 horas do dia seguinte pra poder fazer. Então na minha cabeça fica mais fácil. Criativo 2.0. Criativo 1.0. Reseta 11 horas da manhã. Então sempre antes das... Até as 11 horas da manhã eu tenho pra fazer essa XP. Virou 11 horas eu posso fazer de novo. Às vezes eu adianto. Às vezes eu não adianto. Só que a XP do Criativo 2.0. Que é a XP do meu mapa, por exemplo. Eu não peguei. Eu quase não peguei essa temporada toda. Eu tava fazendo só esse método aqui. E o Salve o Mundo. E vocês já sabem qual o esquema. Então no Salve o Mundo você pega 4 níveis por dia. No Criativo, que é o que a gente acabou de fazer 1.0. Você pega 5 níveis por dia. E se você fizer o Criativo 2.0. Entrar no meu mapa. Deixar e ficar lá. Pegar os 400 mil. São mais 5 níveis. Então você pega 14 níveis por dia. Fácil, fácil, fácil. E se você jogar mais ainda o Battle Royale. Fazendo os desafios aí, meu irmão. Você pega 20. Teve dia aí, mano. Que eu peguei nível pra caraca. Só que sem fazer esse Criativo 2.0. Então faz a conta. 15 níveis por dia, basicamente. 10 dias você tá no level 150. Sem contar as quests. Então o que eu falei pra vocês. Eu era pra tá no nível 240. Se eu tivesse fazendo tudo já. Só que eu não fiz. Eu fiz até o 100 ali. E dei uma freada. E aí a gente vem pro quarto método, né. Que eu já falei algumas vezes aqui. Que é o Salve o Mundo. O Salve o Mundo já é um pouco diferente. Você tem que ter o jogo. Você tem que ter uma base lá dentro. Eu cheguei a falar melhor em outros vídeos meus. Eu cheguei a fazer um vídeo. Que eu mostrei pra vocês ali. Como tá a minha base. Que foram vocês que fizeram a minha base. Na minha live lá. A gente tava em live. E vocês foram montando a minha base. Só que você tem que fazer uma mini campanha ali. Se você tiver um amigo que já conhece o jogo. É mais fácil. Ele pode te ajudar ali. A fazer logo o início. Você tipo. Em algumas horas. Você consegue já chegar no estágio. De construir a sua base. Eu não sou especialista em Salve o Mundo. Existem dezenas de vídeos. Explicando aí. Como construir uma base. Você pode até olhar o meu vídeo lá. Que eu mostro a minha base pra vocês. E ver ali. Mais ou menos o que eu fiz. Mas eu recomendo ver alguém. Que entenda de Salve o Mundo. Faça mais vídeos de Salve o Mundo. Porque o Salve o Mundo é tipo. É um jogo a parte já. Tá ligado? São Fortnite. Existe Fortnite Battle Royale. E Fortnite Salve o Mundo. São dois jogos. Salve o Mundo tem as coisas dele. Tem a campanha dele. Tem o jogo. Tem o modo dele. Só que ele tem esse lado também. Que é um lado que beneficia a gente. Daqui do Battle Royale. Que é você fazer as missões diárias. Pra conseguir a XP pro Fortnite. E aí eu tenho essa base AFK. Que eu largo ali. Durante duas horas e pouquinho. Parado. Literalmente largo o PC ali. Ou na verdade eu deixo o console. E duas horas e meia depois. Eu pego 320 mil de XP. É isso. E nos últimos dias eu não peguei. Tem uns quatro dias que eu não faço Salve o Mundo 5. A XP que eu subi agora foi literalmente mexendo no meu mapa. Subi, sei lá, 20 níveis. Então infelizmente eu não tenho como explicar sobre o Salve o Mundo. Mas existem os pacotes aqui pra conseguir o Salve o Mundo. Que vem dentro da loja do Fortnite. Ele não tá aparecendo pra mim aqui porque eu já tenho ele. Você pode comprar o jogo. Ele é pago. Você ganha uma skin ali. Ganha V-Buck. Eu já nem sei o que ganha mais. E aí você pode fazer essa base. Você pode entrar na minha live quando eu tiver ao vivo também. Perguntar pra alguém se pode ajudar com o Salve o Mundo. Tem muita gente viciada. Inclusive, eu tô combinando com vocês já tem um tempo já. Eu quero fazer a base da minha conta Patriota. Eu tenho uma base na conta Patrinoel. Mas você pode sim. Tipo, você tem um amigo que tem uma base boa. Você junta o teu amigo, entra na base boa dele. Entra você e mais duas pessoas. Cabem quatro na base. E vocês largam a FK lá. E você pega a XP. E essa XP reseta todo dia, nove horas da noite. E é o método mais tranquilo de conseguir todos esses. E a XP foi muito nerfada. Tipo, um ano atrás era um milhão de XP que pegava. Era um negócio bizarro. E eu não cheguei a pegar essa época. Bom, mas esses são os métodos, galera. Não tem muito mistério. Eu acho que eu fiz um vídeo um pouco mais rápido do que o normal. Não fiquei olhando desafio por desafio. Eu acho que não tem muito mistério. Você jogando Fortnite normal, você consegue subir de nível. Mais uma vez, eu falo direto isso. Falei no início do vídeo. Vou falar de novo. Você não precisa fazer isso pra pegar o level 200. Isso aí se você quiser rushar ou você tá atrasado. Você faz. Você não necessariamente precisa fazer isso. Se você tá jogando uma ou duas vezes por semana, você vai conseguir o nível 200. Só que você vai conseguir no final da temporada. Agora, você tá com pressa, quer pegar as coisas logo. Tem uma skin que você quer pegar de uma vez. Você sempre pode recorrer a esses recursos. 10 dias, 150 níveis. É ridículo. É muito tranquilo. Então aproveita. Pega essa XP toda. Abusa do mapa que a gente fez aí. Usa o mapa, cara. Joga no modo privado. Deixa ele ficar lá. Ou joga o mapa. O mapa tá bom pra caramba. Usa o outro mapa que eu mostrei pra vocês aí. Faz os desafios. Quer o salve o mundo? São várias possibilidades. Várias formas de jogar pra conseguir uma XP extra. Se não necessariamente precisa fazer todas. Joga o jogo normal. De vez em quando entra ali no modo criativo 2.0. Pega uma XP lá no mapa. Ou em outro mapa. Joga o normal também. Battle Royale. E entra nesse mapinha aí dos 10 minutos. Faz ali também. E por aí vai indo. É isso. Lazy gentlemen. Eu acho que eu cobri tudo que dava pra cobrir aqui agora. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não se esqueça de deixar aquele like boladíssimo. Deixa o seu comentário aqui embaixo. Dizendo aí. Não só o seu nível, como eu perguntei no começo. Mas quais metas você tá usando pra subir aí de XP. Pegar XP violenta. Você tá achando que tá dando pra subir muito rápido agora nessa temporada? Não tá achando? Eu acho que tá, tipo, normal de subir de XP. Mas se você quiser forçar a barra, que é o que eu fiz. Sobe muito rápido. Ao ponto de que eu nem tô fazendo nada. Parei de fazer tudo e ainda tô subindo só no criativo 2.0. Mas é isso. Boa sorte de subir de nível. Se inscreve no canal se não se inscreve não perdendo vídeo. A gente se vê amanhã. Às 10 horas da manhã. Valeu. Falou. Tchau. Tchau.